Fala rapaziada que assistiu o canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente tá gravando aqui no estúdio de tatuagem Eu vou soltar um teaserzinho aí pra vocês E vou mostrar o processo aqui De criação, beleza? Tô aqui inclusive com Priscila Faz parte da equipe E a Ilana lá também Faz parte da equipe, beleza? Inclusive tudo isso aqui, ó São tatuagens que já foram pra pé mesmo E tem um monte Um monte E aí Eu vou usar duas câmeras A gente vai fazer um takezinho Já fiz alguns takes aqui pra Pra o vídeo, né? Que são takes soltos Que a gente faz De alguns ângulos pra gente trabalhar E vou gravar aqui Ele Com duas câmeras Pra fazer o jogo de câmeras E também uma dicasinha muito top Que vai ser pra Na hora de editar Porque aí Com essas duas câmeras Eu consigo fazer cortes Onde ele erra E não parece que tem erro Então Se liga aí Que essa dica Vale ouro Beleza? Então Se liga aí Vamos ver o que vai dar Esse aqui foi um takezinho já, ó Que são takez soltos E a gente faz Que lá na Unipós Vai ser muito top Na hora da gente editar Porque a gente tem material Ó Tomou o cabelinho Olha ele aí, ó Olá Olá, senhores Olá, senhores Como estão? O que está aí? Fala, meus jovens Eu já estou aqui no estúdio E já editei aqui um vídeo Que eu gravei lá No estúdio De tatuagem E eu vou soltar um teaserzinho Pra vocês verem aí Que Um pouquinho de lá, né? Vocês viram um pouquinho Do que aconteceu lá E agora vocês vão ver O pós, né? Um trechozinho só Do que ficou lá no final Então É isso aí E lembra Se você curtiu Já deixa aqui o like Tá? Antes de você ir pro vídeo Enfim Curte aí Valeu Tchau Tchau Tchau